Semana para plantar de tudo! Quer saber quais são os melhores dias para cada um tipo de planta dessa semana? Então fique aqui no Semanaço até o final, porque essa semana vamos começar aí o solstício de inverno. Olá pessoal, eu sou Paula Capone, da Agricultura da Abundância. Eu sou JK, criador do Método da Agricultura da Abundância. E esse é o Semanaço, que trazemos para você a previsão da semana, de acordo com os ritmos astronômicos para a sua agricultura. Para você plantar e colher orgânicos em abundância e poder viver da terra de forma abundante e sustentável, tendo um alto faturamento. Exatamente, e essa semana vamos falar da semana do dia 19 de junho ao dia 25 de junho, tá? Então já deixe o seu like nesse vídeo, compartilhe com o amigo e se inscreva no canal. Ativa o sininho para você receber as notificações aí, assim que postarmos um vídeo no canal, para você ficar por dentro de tudo. Então compartilhe esse vídeo e deixe o seu like, porque nós temos uma meta aqui essa semana, tá? Se atingimos aí, ainda essa semana, 1.500 visualizações nesse vídeo e 500 likes, nós vamos fazer uma live. Eu e a Paulinho vamos fazer uma live para tirar todas as suas dúvidas sobre os ritmos astronômicos, tá bom? Então aproveite, já clica aqui para você compartilhar para várias pessoas, para os seus grupos, né? Para as pessoas que trabalham com agricultura, que querem ter melhor produtividade, melhor qualidade na sua produção, sem gastar mais nada, tá bom? Para que a gente possa alcançar essa meta. 1.500 visualizações essa semana e 500 likes, você vai estar podendo participar. Eu e a Paulinha ao vivo com você para tirar todas as suas dúvidas sobre os ritmos astronômicos. Então vamos lá, porque essa semana está uma semana fantástica para plantar todos os tipos de planta ao longo dessa semana. Vamos lá, que tem muitas novidades aí para você aproveitar o plantio. É isso aí, então a gente já começa aí com a lua nova. Ela ficou nova no domingo, então já trazendo toda a sua força, a força da planta para o solo, para as suas raízes, está na lua nova. E a lua está na constelação de gêmeos. E gêmeos é a constelação que trabalha parte das flores e também das nossas queridas ervas medicinais. Então o que você pode estar fazendo nessa segunda-feira de lua nova em gêmeos? Lembrando também que a lua já vai ficar ascendente por volta de uma hora da manhã. E a lua fica ascendente aí quando ela chega lá no seu ponto mais baixo na constelação de gêmeos e aí ela começa a ascender. E nesse momento de lua ascendente é quando ela começa a trazer a energia da planta principal, vem subindo para a sua parte superior. Então começando junto com a nova ali, a nova está abaixo, mas ela já vai começar a crescer, tá? Ela ficou no seu ápice no domingo nova, então na segunda, terça ela já começa a querer, né? A gente já começa a ter uma luz, leve luz ali no céu, na lua, tá? Então ela começa a ficar ascendente, trazendo essa energia para a sua parte superior da planta. Exatamente. E aí você pode estar fazendo aí os seus cultivos, os seus plantios, as suas ervas medicinais, as suas flores. Você busca flores, tá? E ervas medicinais estão em um momento fantástico, tá bom? E se você também trabalha com o processo de óleos, tá? De extração de óleos da planta, você também pode aproveitar esse ritmo para poder fazer o plantio e além do plantio também fazer a manutenção, fazer a poda, fazer o manejo, tá bom? Para poder dar melhores condições e trazer essa força para que a planta possa produzir mais óleo, para que ela possa ter melhor condições nesse aspecto também das propriedades medicinais da planta, tá bom? Trazendo mais aroma, trazendo uma formação da sua flor de forma mais estruturada, de acordo com o arquétipo da planta e também trazendo uma maior longevidade pós-colheita, tá? Estimulando também novos botões florais, tá? Então você fazendo o plantio, fazendo o manejo, fazendo a colheita nos ritmos mais favoráveis, você vai estar dando melhores condições, melhores qualidades para que a planta possa produzir mais com melhor equilíbrio. E com isso, se você trabalha aí com foco comercial, poder faturar mais, tá? Fazendo a mesma coisa que você faz, tá? Apenas seguindo os melhores ritmos, os melhores impulsos astronômicos. Terça-feira, então, a Lua permanece na constelação de Gêmeos até 1h da tarde. Então, podendo aplicar aí as indicações de segunda-feira, na terça, até 1h da tarde. A partir de 1h da tarde, então, a Lua já vai entrar na constelação de Câncer. E Câncer é uma constelação que trabalha aí a parte das folhas e do caule da planta. Também podendo trabalhar aí a nossa madeira, o que a gente quer madeira. Excelente momento aí pra fazer a colheita da madeira com essa lua nova. Tá incrível, tá? Se você tem aí eucalipto, mogno, bambu. Tá maravilhoso esse momento aí. Aproveitando que nós estamos se aproximando aí do solstício de inverno também, trazendo melhores qualidades e condições aí para a colheita dessas plantas que nós buscamos. A fibra, a madeira, tá? E a estrutura dessa planta, tá? Das folhas também. Então, tá realmente excelente. Você tanto pode fazer a colheita, como também fazer o plantio, tá? Mas lembrando que... Só um adendo, né? Exato. Que a colheita é somente da madeira, tá? O que você quer é madeira ou a fibra, tá? Da planta. Do bambu, né? Exatamente. Porém, não é interessante fazer colheitas de folhagens, tá? O que é folha, alface, hortaliças em geral, assim. Não é interessante fazer a colheita nesse momento de lua em Câncer, tá? Porque a folha, a planta vai estar com muita água ali. Então, não é interessante fazer a colheita. Exatamente. De folhagens, tá? Mas de troncos é maravilhoso. Exatamente. A fibra que você quer, a fibra é um pouco mais com a estrutura melhor, tá? Excelente aí pra você fazer a colheita da fibra e do tronco, da madeira e do bambu, tá? Então, aproveite porque na quarta-feira também vamos ter um impulso, né? Um marco especial aí. Um grande impulso, tá? Que impulso é esse, Paulinha? Então, quarta-feira a gente já vai ter aí o nosso solstício de inverno no Hemisfério Sul, né? Então, pra quem tá aqui no Brasilzão, vamos ter aí solstício de inverno por volta de meio-dia. E esse evento acontece aí uma vez no ano, né? Então, ele é característico aí porque ele vai ter a noite mais longa do ano. Então, consequentemente, menos luz no dia. Já a própria natureza trazendo aí esse impulso para recolhimento, para voltar pro solo, né? Focar nas raízes, cultivar solo, esse momento de solstício de inverno, Hemisfério Sul. Exato. E por isso que é importante a gente também trabalhar com as técnicas e estratégias para o nosso sistema, tá? Então, eu vejo muitas pessoas aí que trabalham com sistemas agroforestais, que trabalham com consórcio de plantas, tá? Que não fazem um alinhamento de forma a trazer melhores condições de luminosidade para o seu sistema. Por exemplo, agora nesse solstício de inverno, que é um marco que nós temos ao longo do ano, trazendo aí menor luminosidade. Então, nós precisamos trabalhar esse efeito da luz no nosso sistema para que todo o nosso organismo agrícola possa pegar luz de forma homogênea. Porque quando nós não trabalhamos de forma alinhada às técnicas e estratégias, a luz no sistema vai ficar desuniforme. E quando a luz fica desuniforme, uma parte do sistema vai desenvolver bem, outra parte não vai desenvolver bem. Então, com isso, o organismo como um todo vai sentir. Porque é como se fosse uma família ali, né? Como se fosse metade da família estar se alimentando, metade da sua família não está se alimentando. Então, essa parte que não está se alimentando bem, que as plantas se alimentam da luz do sol, se alimentam através do processo de fotossíntese, ela vai entrar em desequilíbrio. E se tem seres vivos nesse organismo em desequilíbrio, também vai gerar esse desequilíbrio em todo o organismo. Então, por isso que é importante saber exatamente as técnicas e estratégias alinhadas com o seu processo de produção, alinhadas com a sua terra, alinhadas com as suas características, para que você possa ter essas condições de forma a gerar melhor abundância para o seu sistema. E a entrada de luz é fundamental. Então, muitas pessoas querem trabalhar em diferentes sentidos e posições das linhas de agrofloresta, das linhas de árvores, das linhas de plantas perenes. Tá bom? Então, eu vou deixar também... Vai prejudicar todo o sistema, né? Exatamente. Lá na frente. Por isso a importância do planejamento, gente. Exatamente. A gente vê muitos agricultores pecando aí nesse sentido, né? Então, sistemas já super avançados aí em agrofloresta, 10 anos, 15 anos, tendo que refazer praticamente tudo. Porque não teve esse planejamento, né? Essas indicações, qual a melhor luminosidade. Talvez a coisa você vai fazer uma casa, né? Qual o lado que pega sol, qual o lado que tem a ventilação melhor. Então, é o planejamento do sistema. Exatamente. E esse momento que nós estamos agora de solstício de inverno é um momento muito propício pra gente poder realizar esse planejamento. Pra gente poder voltar, né? Toda a vida da parte do hemisfério sul se voltar pro solo. Enraizar, tá? Se estruturar pra depois trazer aí novas condições de brotar, né? De brotar vida em abundância em outros momentos, nos próximos rígios. Exatamente. Então, agora, muitas pessoas acham que tá na seca, que eu não vou fazer nada agora e tal. Mas, justamente, esse é o melhor momento pra você parar, planejar, se organizar, tá bom? Saber qual vai ser o seu consórcio da abundância, quais serão as técnicas e estratégias que você vai estar utilizando o seu sistema de acordo com a sua realidade, tá? E já se preparar os insumos e tudo que você precisa pra poder aproveitar os melhores ritmos quando você for implementar o seu sistema aí nas chuvas, tá? Então, esse é o melhor momento do ano pra você fazer o seu planejamento. Se você quer ter o meu apoio, o meu acompanhamento, se você quer que eu faça esse planejamento junto com você, pra que você possa ter mais eficiência, mais lucratividade, tá? pra otimizar os seus recursos, né? Seus recursos financeiros, seus recursos de tempo, pra que você possa ser mais eficiente e ter melhores condições e produzir cada vez mais abundância, clique no link aqui abaixo que você vai poder estar fazendo a aplicação da mentoria pra que a gente possa estar juntos aí, te acompanhando, fazendo o seu planejamento e pra você plantar e colher orgânicos e abundância e aproveitar esse super impulso do solstício de inverno pra que tudo possa ocorrer da melhor forma e você realmente realizar seu sonho e realmente viver da terra faturando em abundância. E não apenas aí, como eu vejo muitas pessoas, tentando, tentando, tentando e desistindo no meio do caminho justamente por conta de não ter o planejamento alinhado. Estratégia, né? Exatamente. Não ter a estratégia, não ter o fundamento RTC alinhado com o seu processo de produção e apenas ficar copiando do vizinho, né? E não entender o que pode ser feito na sua realidade. Então vamos lá, porque essa semana tá muito fantástica pra fazer os plantios. Então aí na quarta-feira esse solstício de inverno maravilhoso e a Lua permanece na constelação de Câncer, podendo estar aplicando as indicações que passamos na terça-feira, tá? Quinta-feira a Lua, ela vai mudar de constelação por volta de 6 horas da manhã, saindo da constelação de Câncer e entrando na constelação de Leão. Leão é aquela constelação que trabalha parte dos frutos e também das sementes, principalmente das sementes, a constelação de Leão, viu? É incrível trabalhar sementes na constelação de Leão. E atenção porque vai acontecer um evento que vai ficar impróprio aí na quinta-feira e sexta também, que vai ser um nó ascendente do planeta Mercúrio, tá? Vai acontecer aí por volta de meia-noite e quando esse evento acontece, ele fica impróprio 12 horas antes e 12 horas depois que ele acontece, ou seja, um dia inteiro. 24 horas impróprio para agricultura. Então ficando impróprio de meio-dia de quinta-feira até o meio-dia de sexta-feira, tá? Então é muito tempo aí sem poder plantar, colher, manejar, preparar solo também não é legal, tá? Então o interessante é você aproveitar aí tudo o que falamos aqui na quarta-feira pra você fazer o seu planejamento. Então realmente nesse momento é a parte de meio-dia, tá? Fazer o seu planejamento, né? Do que, quais vão ser os próximos passos, onde você vai começar, qual vai ser a área que você vai trabalhar, que você vai restaurar, se você já tem aquela área já trabalhada. Exatamente, quinta-feira é dia de mentoria, tá? Se você participa aí do nosso grupo de mentoria, quinta-feira é o dia da gente poder estar juntos aí no Zoom pra poder estar te orientando, tá? Entendendo aí quais são os passos, tá? Entendendo aí o que você pode estar fazendo pra ter uma melhor qualidade, melhor produtividade, produzir realmente em abundância com os recursos que você tem, otimizando os seus recursos, que isso que é a grande questão, tá? Então muitas pessoas têm recursos, diferentes recursos, né? Recursos de tempo, recursos financeiros limitados. E como a gente pode trabalhar da melhor forma esses recursos pra gerar melhores resultados, melhores condições pra ter maior faturamento com aquilo que você tem, tá bom? Então quem participa da mentoria, nesse dia vai ser um dia especial aí pra gente poder estar trazendo melhores condições e direcionamentos pra você. Aproveitando esse ritmo aí, tá? Então você pode, tirando esse momento que está impróprio, você pode estar fazendo aí o cultivo, o plantio, a semeadura das plantas que você busca, a parte da fruta, tá? Da fruta e também das sementes. E se você não fez a colheita das suas sementes na semana passada que nós falamos qual foi o melhor dia, tá? Agora também tá um dia um pouco mais propício pra você, tá? Fazer também a colheita das suas sementes, dos seus grãos, tá? Pra ter maior longevidade aí, tempo de prateleira, tá bom? Então aproveite, se você não pegou o melhor impulso na semana passada esse impulso também vai estar mais favorável porque os próximos impulsos não vai estar tão favorável assim, tá? E você vai estar perdendo aí essas melhores condições pra poder ter uma semente com maior durabilidade, uma semente com maior longevidade. Isso, e lembrando que o plantio tá incrível aí, a parte da manhã, né? Das frutas que você queira focar aí principalmente nas sementes, né? Por conta da constelação de leão. E então, sexta-feira, a partir do meio-dia, tá? Então você vai poder estar cultivando aí as suas frutíferas, tá? Porque a lua permanece na constelação de leão aí durante a sexta-feira, a partir do meio-dia pra frente, tá? Então a lua vai permanecer aí na constelação de leão até domingo, seis horas da manhã, por volta de seis horas da manhã. Então, podendo aplicar aí sexta, a partir do meio-dia, sábado, dia inteiro, aí essas indicações pras suas frutíferas e sementes. E domingo, a partir de seis horas da manhã, então a lua já vai mudar de constelação, entrando na constelação de virgem. E virgem é a constelação que trabalha aí a parte das raízes da planta, tá? Tubérculos, bulbos, tudo que a gente queira que nasça abaixo do solo, a influência de virgem vai estar trabalhando aí as partes das raízes dessa planta, tá? É isso aí. Então se você não aproveitou os melhores ritmos que nós falamos no semana passada, tá? Você pode também aproveitar agora, porque também vai estar um momento mais favorável, porque as próximas semanas não vai estar tão favorável assim para você estar cultivando aí, semeando as suas plantas de raízes e tubérculos, tá bom? Então aproveite... A lua já está se aproximando do seu quarto crescente, né? Então trazendo energia para a parte superior da planta. Então não é tão interessante fazer, né? O plantio... Exatamente. Mas se você perdeu lá na semana passada... Ou não deu tempo de fazer tudo, aproveite agora esse último impulso aí, de raiz, para poder trazer melhores condições, tá bom? Para você ter melhor qualidade e produtividade para as suas raízes e tubérculos, tá bom? Então por isso que é importante se planejar, para poder saber exatamente quais são os melhores ritmos, os melhores impulsos, tá bom? Então não perca tempo, tá? Não fique de fora aí da mentoria da agricultura da abundância, tá? Para você não perder aí os melhores ritmos, não perder aí... As melhores técnicas e estratégias para você, especificamente para você, né? Não copie cola do outro ali e dá aquele erro que a gente sabe, né? Porque cada organismo precisa de algo personalizado, né? Então não é algo para se copiar, fazer igual. Então cada um vai demandar um projeto, né? Um planejamento diferente, uma técnica diferente, uma estratégia diferente, um consórcio da abundância diferente, tá? Então cada espaçamento que a gente vai trabalhando ali, entre essas diferentes culturas, que nessa semana foi uma semana propícia para diferentes tipos de plantio, tá bom? Então imagine só se você plantasse num momento impróprio, imagine só se você plantasse em momentos desfavoráveis, né? Que não vai favorecer aquilo que você busca na planta, tá? É investimento de tempo, dinheiro, insumos, né? Mão de obra. Exatamente. É um investimento jogado no lixo, né? E esse é o tempo de vida, né? Porque você, para você obter dinheiro, você precisa trabalhar, você precisa fazer por onde acontecer isso. Então você está gastando o seu tempo de vida, que é o bem mais precioso que você tem, tá? Então por isso que eu quero sentar junto com você, planejar o seu próprio sistema, planejar o seu consórcio da abundância, você precisa te indicar quais são as melhores técnicas e estratégias de acordo com a sua realidade, de acordo com a sua técnica, para você realmente faturar em abundância, produzindo orgânicos de forma eficiente, tá bom? Então não perca tempo, porque vamos aproveitar esses impulsos dos ritmos astronômicos, não só também para poder plantar, mas também para poder planejar, tá? Então esse é o melhor momento do ano para que você possa estar se preparando para as próximas chuvas, tá bom? E vai ser um prazer ter você junto com a gente aqui na mentoria, para eu poder pegar literalmente na sua mão, ter esse acompanhamento, para que você não possa errar, para que você possa ter mais produtividade, mais qualidade, faturar em abundância, e poder realmente viver da terra como você sempre sonhou, tá bom? Então clique no link aqui abaixo, participe, tá bom? E se lembre de compartilhar esse vídeo com mais pessoas, e deixar o seu like, porque se bater 500 likes e 1500 visualizações, eu e a Paulinha vamos agendar uma live para poder tirar todas as suas dúvidas sobre os ritmos astronômicos, tá bom? Então aproveite agora que você já assistiu todo esse conteúdo, tá bom? Joga lá nos grupos dos agricultores, nos grupos que as pessoas buscam plantar, trabalham com esse processo de plantio, de agricultura, tá bom? Para as pessoas que você saiba que realmente esse conteúdo vai fazer a diferença, tá bom? Então manda lá para as pessoas, tá bom? Deixa o seu like, e se bater 1500 visualizações ainda essa semana, tá? E 500 likes, nós vamos estar agendando uma live para você ter essa oportunidade de estar ao vivo com a gente, tete a tete, para poder tirar suas dúvidas sobre os ritmos astronômicos. É isso aí, pessoal! Então ficamos por aqui, deixa o seu like aí, e a gente se vê então na semana que vem ou no próximo vídeo. Um beijo grande e tchau, tchau! Tchau, tchau! Valeu! Tchau, tchau! Tchau, tchau!